Música Voltamos com a palavra de honra ao vivo de Cachoeiro para todo o Espírito Santo e ontem aconteceu uma tragédia nos céus de Castelo o piloto romeno Leopold Aga de 37 anos ele acabou morrendo após um voo de parapente na rampa de Ubal ele saltou da rampa de Ubal o que pode ter acontecido? que tipo de acidente, de ocorrência poderia ter levado o piloto romeno à morte? para falar sobre esse assunto nós convidamos um especialista, piloto, instrutor há mais de 20 anos, o Samuel Almeida Souza inclusive que eu já tive a oportunidade de voar com você, né Samuel? mas vamos falar desse acidente infelizmente, primeiramente o que é o parapente? como é que vocês conseguem voar com o parapente? o parapente ele é o resultado da evolução do paraquedas então o seu desenho lembra um paraquedas porém, ele foi ampliado para que diferente de um paraquedas que apenas desce ele também consiga voar de forma planada ficando mais tempo no ar mas o conceito é basicamente o mesmo ok o Diego tem imagens do Leopold Aga, não tem? ele que faleceu ontem ele veio a Castelo não é essa imagem não é a imagem, a foto é ele aí esse rapaz aí pode botar na tela cheia aí, Diego, fazendo um favor é o Leopold Aga, de 37 anos que faleceu ele veio com um grupo de mais 10 romenos até a rampa de Ubar a famosa rampa de Ubar, né Samuel? muito concorrida a rampa, né? uma rampa mundial que já foi palco de vários eventos mundiais pan-americano, brasileiro é constante também em Ubar uma rampa muito famosa ok tem uma foto, outra foto dele adiante aí ele com equipamento, inclusive, voando uma foto do perfil da rede social está aí inclusive com a câmera que vocês usam para filmar está aí pode voltar para cá, Diego, obrigado bom, o que pode ter acontecido, hein, Samuel? você trouxe vídeos também para explicar como é que é a dinâmica de problemas de panes que acontecem durante o voo, né? sim, perfeitamente é importante primeiro agradecer a oportunidade de que nós possamos explicar para o público leigo afinal de contas o que aconteceu para que as pessoas não pensem que o que fazemos é uma roleta russa porque da forma que estava sendo noticiado pela imprensa não ficou claro por exemplo ah, o piloto encontrou o bolsão de ar o público leigo ao ver esta colocação por parte da mídia não especializada fica pensando que qualquer coisa que passe no ar vai te derrubar e vai te machucar um vento um vento aliás, esse período é perigoso? a estiagem, muito calor essas altas temperaturas isso influencia no voo de vocês? pergunta muito interessante, Ramon sim, existe uma dinâmica mais agressiva dependendo do horário que se vai voar neste período por exemplo mais pela manhã quanto mais cedo teremos menos dinâmica de agressividade e quanto mais tarde teremos também o aumento da temperatura ao longo do dia nós teremos um pico desse risco que será as 13 horas e neste caso específico onde nosso amigo piloto faleceu ele estava operando exatamente no momento mais crítico esse é um risco poderia ter sido evitado talvez sim se eu for começar a estudar com você hoje quanto tempo em média eu estaria apto a fazer um voo sozinho um voo solo? de 4 a 8 meses de 4 para eu compreender essa dinâmica e não colocar minha vida em risco sim é importante que antes da pessoa sair para a rampa ela faça uma leitura primeiro lugar dos gráficos de internet é claro para que ela tenha uma visão mais macro da situação e também para que ela vá analisando de acordo com a sua viagem para a rampa para ele entender como o ar está se comportando porque neste dia especificamente todos os dados indicavam uma turbulência a mais no ar bom, você trouxe uns vídeos aí do seu acervo Diego, coloca o primeiro vídeo aí para o Samuel comentar esse vídeo é de um instrutor onde acontece uma pane sim, perfeitamente este vídeo é do instrutor Michel Hilder Soares este equipamento é um equipamento sol um dos melhores equipamentos do planeta aqui nós temos a reprodução da pane que o nosso amigo sofreu em Ubar você vai reparar que mesmo com ele 50% fechado o piloto consegue fazer a manutenção da rota e dessa forma nós percebemos que é possivelmente é muito fácil de você conseguir continuar voando ainda que em pane ele poderia talvez ir pousando com calma ou não é, ele pode reabrir aquilo dali com naturalidade porém se esta pane não for administrada que é chamado colapso assimétrico como está sendo muito bem administrada nessas imagens do Michel tá ela poderá te levar reabriu dá para voltar um pouquinho aí Diego o momento exato dá para você retroceder um pouquinho o vídeo aí ele estava realmente com problema ali na vela pode voltar pode voltar isso volta ali e com a técnica que vocês têm ele reverteu a situação perfeitamente pode dar play pode dar play essa é uma pane comum tá vamos deixar isso muito claro para que sejamos o mais francos possível e é uma pane comum que vai depender apenas da técnica bem empregada por parte do piloto não tem nada de mais no entanto Ramon se ela não for administrada ela se tornará no caso grave o parapente vai entrar em giro como é o caso das outras imagens bom volta aqui para nós aqui Diego sem ser esse tipo de pane como dobrou um pedaço da vela ali quais são as mais comuns você falou que pode acontecer uma questão de um bolsão de ar um pássaro pode bater em vocês sim é possível embora isso seja muito remoto é claro que existem casos nessa linha mas é muito remoto tá bom é muito remoto essa questão específica daquele tipo de pane está diretamente relacionado à questão de se voar em turbulência isso é algo que pode acontecer quando se voa em ar turbulento que é o caso que aconteceu com o amigo piloto normalmente os voos duplos que você realiza são na parte da manhã porque tem mais segurança é isso? sim, sim nada impede que a operação também seja feita no horário no horário do ápice térmico que é 13 e 14 horas da tarde mas cada dia é um dia vai depender eu já eu já vi você falar hoje não dá eu já fiz isso várias vezes meu amigo Alexandre também Alexandre obrigado por estar aqui o Alexandre veio acompanhando aqui você é um dos instrutores da sua equipe sim sem dúvida então o que acontece é preciso ter humildade de se dizer olha eu não vou embarcar nisso daí porque eu sei que eu vou ter que ter uma atuação tão dinâmica quanto o Ares está solicitando e às vezes a gente não quer isso daí muito bem atenção atenção agora você vai ver um vídeo é aonde acontece um acidente parecido com o do Romero sim do Leopoldiaga e infelizmente esse vídeo é houve esse rapaz esse piloto ele morreu o acidente é fatal um vídeo real põe na tela aí o Diego pro Samuel comentar comenta pra gente o que aconteceu nesse acidente então nós percebemos nessa imagem que o parapente está subindo e está vindo pra trás o próximo movimento automaticamente é ele ir à frente alcançou o colapso e o piloto não deteve o giro ok, parou ok então novamente as imagens estão passando ali está em câmera lenta agora ele volta ele volta com o parapente o parapente veio pra trás dando sinais que seu próximo movimento seria ir à frente neste momento que o parapente dobra também igual dobrou sim o mesmo movimento ele não conseguiu reverter exatamente e acabou batendo nas pernas exatamente então quando as pessoas leigas veem uma imagem como essa as pessoas são levadas a pensar o que poxa, isso é muito perigoso você viu o que aconteceu mas no entanto nós que somos do meio sabemos que o parapente deu vários avisos de que faria isso o primeiro desses avisos é esse recuo que o parapente está dando nesse momento ele é pendular se ele vem pra trás em um momento é óbvio que o seu próximo momento será ir à frente ali o piloto deveria ter freado o avanço como o piloto não freia o avanço ele entra em colapso então o que o piloto deveria ter feito assim como o Michel Wilder fez naquelas imagens ele deveria ter mantido manter a rota é o que vai tirar o piloto de uma situação grave como essa daí e pra isso é muito simples tá Ramon embora a imagem seja muito forte a ideia de como você lida com isso é muito simples mas é preciso passar por uma instrução nós editamos aí pode voltar pra nós aqui Diego o Diego e o Samuel editaram aí porque infelizmente esse piloto morreu nesse acidente a rampa de Ubar é uma das rampas mais famosas aqui do Espírito Santo existe aqui no estado alguma que é mais perigosa? olha o conceito de rampa perigosa ela está relacionada a rampas onde você não tem o que chamamos de área de perdão o que é uma área de perdão? caso algo saia errado na decolagem eu posso rolar pelo mato e tudo vai ficar perdoado como dizemos por ali a rampa de Ubar possui um perdão maravilhoso ela é uma rampa excelente tá? a questão de perigo ou não não está relacionada a rampa está relacionada ao clima e ao nível técnico do piloto se o piloto não tem nível técnico para operar em determinado momento em que o clima está hostil não é a rampa que está oferecendo o risco é a conduta do piloto que está oferecendo o risco no caso do amigo em questão o Romeno poxa ele sabia que a condição era agressiva mas não sabemos exatamente porque ele assumiu o risco de voar naquela condição talvez julgasse ter habilidade para tal o que se mostrou não sendo real não sendo real tem outro vídeo que você trouxe sim eu trouxe um vídeo põe pra gente aí Diego por favor esse novo vídeo é um vídeo interessante porque é muito legal estar aqui com você Ramon para mostrar que poxa as pessoas olham uma coisa como essa daí vai falar o que olha perde o controle e cai quando na verdade isso é resultado de uma má pilotagem aqui nós temos um piloto que muito provavelmente não recebeu já na hora de pousar né é está alto ali e o piloto e o piloto está fazendo o que ali o piloto ele está ministrando ele está ministrando uma força nos comandos que não é proporcional àquela altura então são erros técnicos que devem ser explicados ao nosso ao nosso público de forma que eles entendam que existe um motivo para que isso aconteça e o motivo normalmente está relacionado a erro de pilotagem nós não podemos falar que a rampa é perigosa ou que o vento é perigoso perigoso é o piloto que não faz uma análise correta sobre ele próprio e sobre o clima Samuel para quem é piloto quem já fez o curso etc é seguir as instruções que vocês passam vocês os instrutores passam durante o curso ponto para quem quer voar o voo duplo enfim é seguro o parapente como saber se o instrutor é seguro como não se arriscar olha eu eu recomendo que seja feita uma pesquisa acerca do instrutor afinal de contas o mundo do voo livre é um mundo restrito não temos tantos instrutores assim posso falar por mim posso falar pelo meu amigo Alexandre e pelos outros instrutores que operam aqui na região que todos nós primamos principalmente pela segurança dos passageiros e claro nossa também Samuel muito obrigado pela sua presença bem esclarecedora a sua entrevista obrigado pelos vídeos que você arrumou hoje para trazer para a gente e infelizmente perdemos aí um piloto um bom piloto com certeza veio prestigiar o nosso estado lamentável um grupo de romenos lamentável me permita apenas um último comentário bom senso bom senso é o que te fará viver no esporte perdeu o bom senso infelizmente você vai estar sujeito a acidentes graves bom senso ok o consulado da Romênia já está cuidando do traslado do corpo desse piloto para o seu país de origem ontem mesmo a família já foi informada desse óbito ok muito obrigado Samuel sucesso bons ventos obrigado bons ventos a todos tá bom muito obrigado vamos agora um breve intervalo daqui a pouco voltamos com o assassinato de um rapaz de 20 anos ele foi executado ao lado da família ele dormia ao lado da família foi executado na madrugada de hoje eu volto rapidinho oi 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 oi